Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJJ Luan SC O que é que eu já chorei demais, já paguei mó veneno, eu já passei vontade, mas agora tá teno, de várias qualidades, de lote ou de terreno, de várias delegadas, de diversos modelos DJ Pedro coloca do Real de som, aumenta um pouco pra elas dançar, manda esse beat pros menino bom, que essa história não vai me irritar Passa lá pra nós, compra um jacara, é pra se amigar, nossa um night shot, sobe na BM e vai forcar Para quebrar, até nos paredão, nós para quebrar, dá problema e pouca, poucas ideias, preciso a silhão e muita cachaça pros que vão fechar Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like E transar, raridade, estadual, de modelo esportivo, com o ano somar, de meia milha foda O Rian foi na BR, meu tubarão é rico, me joguei na hand, rolê na vela das covas 24 casinho no bolso, 20 no pescoço, e a menina pede pra olhar de novo quem é o gordin valioso Não sabe se é joia, não sabe se é uro, sentiu o cheirinho da cifra Querem a permissora da gringa, agradece o papai lá em cima Por me ter colocado em sua vida, na tarefa em função de dinheiro Série 7 da BM dá medo, a potência total de respeito E o tanque do DJ Pedro anda bem cheio Tama sua amiga que me toca o pau, pode vir as duas seleções, o que suau Tô com o DJ Pedro no cheiro de maluco, leu deliciadas na BR, meu entanto na Rádia De virtude, do dia de vez, disputa food, ela transa e pede o i-pude Sempre aqui tem um match que você recebe, tu que vai pagar Karate especializado, a influência é de bancário Nave no automático, e o Rene se foi aprovado Karate do caralho, o DJ Pedro é milionário Nave no automático, é o 3.0 DJ Pedro Com medo de ficar sozinho, saio comendo geral Festinha com as beats, se joga aqui o gebral Passou na favela, onde eu cresci Brota a criança da capavela, merece subir Churras pra criança, o whisky pra nóis Passou na minha noite, o whisky que tá em casa E as piranha, vem se dá pra nóis Aí parte praia, prainha Tô na fase boa, cheio de novinha Se tudo ela já sentava, imagina agora Empresário abonado, o amor existe sim Mas é disso que elas gostam E eu vou jogando as notas Isso que elas pedem, isso que elas gostam E eu vou jogando as notas Isso que elas pedem, isso que elas gostam DJ Pedro, maestro, então toque só Senta, 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 senta Se você engavida, é bom que já se aposenta Senta, 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 senta Se você engavida, é bom que já se aposenta Uh, uh, Didi, DJ Pedro foi diagnosticado positivo com hate virus Uh, 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 Didi, uh, 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 tchau Tchau, tchau